Tem dois homens que querem participar da tua vida, dois homens, dois amores, um você conhece já há algum tempo, tem um respeito e um carinho, uma admiração por ele, o outro chegou como um turbilhão e mexeu com teu coração, e nos próximos dias mulher, preste muito bem atenção, pois eu só falarei uma vez e serei direto, nos próximos dias você vai precisar decidir-se, tomar uma decisão envolvendo duas pessoas, o mais novo, o outro mais velho, um que mexe e enlouquece o teu sentimento, e o outro que é, de longe, a escolha mais sensata e correta, mas diante disso, o que fazer? A emoção grita, a razão pede, mas o que Deus pensa a respeito disso? Deus, 7 de outubro de 2024, o dia que eu vim ser boca de Deus, vim te trazer uma palavra de direcionamento espiritual e sentimental, como eu sempre faço com as ovelhas que me seguem, que sempre colocam nome para receber oração, sempre trago uma palavra de Deus, Deus, porque o Senhor, porque o Senhor fala para você não agir pela emoção, pois a tua emoção está te prejudicando, está te destruindo, está querendo te sabotar, e o mais novo, o mais novo, ele não quer projeção futura, não quer família, não quer nada sério, na verdade ele quer coisa mais superficial, supérflua, e você, no fundo, no fundo, já sentiu isso, sabe disso, mas o Senhor manda eu te dizer, olha com mais carinho para o mais velho, para aquele homem que já é mais experiente, mais vivido, que sabe de onde saiu e para onde está indo, que tem mais maturidade, que é mais centrado, mais concentrado, vai te amar, vai te respeitar, e você vai viver algo que realmente Deus vai abençoar, não vai ser um momento, não vai ser prazeres apenas, mas será a construção de uma história, diz o Senhor, Estou agora orando, determinando que toda dúvida, todo medo, todo embaraço e frustração caiu por terra, em nome de Jesus da tua vida.